Seção V. Dos Crimes e das Infrações Político-Administrativas Artigo 63. O Prefeito será processado e julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado, nos crimes comuns, e de responsabilidade, nos termos da legislação federal. Artigo 64. O Prefeito será processado e julgado pela Câmara, por infração político-administrativa, desde que assegurada ampla defesa, com base, entre outros requisitos de validade, o contraditório, publicidade e decisão motivados. Artigo 65. Incide o Prefeito em infração político-administrativa, sujeitando-se à cassação do mandato, no caso de Inciso 1º. Infringir qualquer das proibições do artigo 25, a que também se sujeitam o Vice-Prefeito, e, no que couber, o auxiliar direto do Prefeito. Inciso 2º. Impedir o exame, por comissão de investigação da Câmara, ou em auditoria regularmente instituída de quaisquer documentos, que devem constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras e serviços municipais. Inciso 3º. Deixar de prestar, sem motivo justo, nos prazos legais, as informações solicitadas pela Câmara, em forma regulamentar. Inciso 4º. Retardar a publicação, ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a este requisito. Inciso 5º. Deixar de submeter à Câmara, nos prazos, as propostas de lei de diretrizes orçamentárias, e de orçamentos. Inciso 6º. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração da Prefeitura. Inciso 7º. Ausentar-se do município por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara. Inciso 8º. Fixar residência fora do município. Inciso 9º. Deixar de assegurar à Câmara, os recursos financeiros a que tenha direito. Inciso 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade da função, ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Inciso 11º. Impedir ou comprometer o regular funcionamento da Câmara, por atos comissivos ou omissivos. Inciso 12º. Deixar de prestar as contas devidas, ou não as prestar no prazo legal. Parágrafo único. Os mandatos do Prefeito, e do Vice-Prefeito, serão declarados extintos pela Mesa Diretora, ou por seu Presidente, segundo o caso, nos termos desta lei. Artigo 66. Compete à Câmara, pelo voto de dois terços de seus membros, caçar o mandato do Prefeito, por infração político-administrativa. Parágrafo 1º. A cassação do mandato será, sob pena de nulidade, precedida de processo instaurado por determinação da Câmara, pelo voto da maioria de seus membros em face de denúncia escrita e fundamentada da Mesa Diretora, Vereador, Partido Político representado na Câmara ou qualquer cidadão, ao Prefeito assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Considerar-se-á definitivamente cassado o mandato do Prefeito, se a Câmara, pelo voto secreto de dois terços de seus membros, o declarar em curso em qualquer das infrações especificadas na denúncia, constante do artigo 23, objeto, no processo, de parecer concluso. Parágrafo 3º. No processo, observar-se-á, no que couber, o disposto nesta lei, e ainda, complementarmente à norma regimental. Parágrafo 4º. Suspende-se o exercício do mandato do Prefeito ou Vice-Prefeito, por ato da Mesa Diretora nos casos de A Línea A. Suspensão dos Direitos Políticos A Línea B. Decretação Judicial de Prisão Preventiva A Línea C. Prisão em flagrante delito Seção VI. Ponto dos Auxiliares Diretos do Prefeito Artigo 67. O Prefeito Municipal estabelecerá, em decreto, as atribuições de seus Auxiliares Diretos, definindo-lhes competências, deveres e responsabilidades. Parágrafo 1º. Os Auxiliares Diretos do Prefeito Municipal são solidariamente responsáveis, junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Parágrafo 2º. Os Auxiliares Diretos do Prefeito, deverão fazer declaração de bens no ato de sua posse em cargo ou função pública municipal, e quando de sua exoneração, fazendo constar as declarações no Registro Público de Títulos e Documentos, sob pena de impedimento para o exercício de qualquer outro cargo no município, e sob pena de responsabilidade.